Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje o nosso assunto vai ser Dutch Free A nossa tríplice fronteira aqui com o Paraguai e a Argentina conta também com o Dutch Free em Porto Iguaçu Porto Iguaçu é a cidade que fica aqui do ladinho de Foz do Iguaçu Vou falar um pouquinho sobre a minha ida essa semana para o Dutch Free Porque tinha sale lá, grandes promoções, né? Anunciadas pelo menos, né? Promoções de 20, 40, 60 até 70% E em alguns itens selecionados eu fui lá para conferir Eu já fui outras vezes nessas sales do Dutch Free E eu sei que a gente tem que ir... Agora eu sempre vou assim com a cabeça bem centrada De que eu não vou encontrar grandes ofertas Porque assim, às vezes eles fazem toda uma propaganda, um alarde Mas você chega lá e se depara assim com um número limitado de coisas em promoção Mas muitas vezes você vai encontrar, apesar de coisas limitadas, coisas bem interessantes Assim como tem vezes que eu vou e acho um monte de coisas interessantes Tem vezes que eu vou e acho que pá, não tem nada, quase nada que valeu a pena Bom, o meu problema dessa ida, dessa semana, é que eu fui com pouquíssimo tempo O Dutch Free ele fecha às 9 da noite Mas você não tem que sair correndo de lá às 9 E eu fui para lá já era mais de 8 horas Então teoricamente eu teria uma hora assim para olhar as coisas Dá um tempinho a mais porque quando ele fecha ali às 9 horas Você ainda tem um tempo para ficar lá dentro olhando, escolhendo coisas Até os caixas fecharem Aí depois chega uma hora que eles começam a falar lá nos megafones E querem expulsar todo mundo E aí não adianta, você tem que ir para os caixas Mas uma hora assim, que nem eu cheguei faltando uma hora para fechar É pouquíssimo tempo Para mim pelo menos não dá para nada ali Porque uma hora eu mal, eu vou me arrastando pelas coisas Porque eu gosto de ver tudo, né Eu só da parte dos perfumes e das makes Se deixar eu fico uma hora ali dentro Então eu tive pouquíssimo tempo para olhar as coisas Eu não entrei nas lojas específicas assim De malas, de calçados, de roupas, de eletrônico, né Que tem lá, eu entrei só na parte Naquela primeira parte que você entra Que é a parte de cozinha e decoração Que eu adoro aquela parte Não fui na MAC Eu dei uma passadinha na parte ali das bebidas Não, das bebidas eu não consegui entrar Dei uma passada na parte dos chocolates Só para ver como é que estavam os preços E aí, depois eu fui para a parte da beleza Que é uma parte enorme, parte de cosméticos e tal E deu para dar uma olhadinha bem por cima assim Na Victoria's Secret, mas Bom, eu nem consegui saber se tinha promoção ali ou não Assim, o Dutch Free volta e meia faz essas promoções Então você vai já com a cabeça pensando Que vão ser poucos itens em promoção Então o que eu vi da promoção É logo que você chegava então naquela parte de cozinha e decor Tinha uma mesa com produtos de decoração Assim, com uma promoção bem boa Assim, que eram produtos com bastante desconto Mas eram pouquíssimos produtos Eram itens assim, nossa, bem selecionados Assim, era pouquíssima coisa Então, ali praticamente não tinha promoção E depois disso Eu vi a parte dos chocolates Eu vi que tinham vários produtos em promoção Principalmente se você levasse assim A partir de duas, três unidades Ou então a partir de tanto valor Que você gastasse, você ganhava um bom desconto Assim E tinham alguns poucos itens assim Com preço promocional Assim, unitário assim E com preço promocional Tinha algumas coisas com valor bom Mas assim, pichincha, pichincha Não tinha, né? Claro, tinham assim Alguns chocolates Tipo da Lindt Enfim, coisas assim Chocolate que são caros Que pela promoção que tinha ali Se você comprasse três, quatro unidades Valia a pena a compra Mas lembrando também Que apesar assim Que tinha coisa ali Vamos dizer Que você ganhava 25% de desconto Mas você também tem que levar em consideração Que lá os chocolates São um pouco mais caros Do que você encontra, por exemplo No Paraguai Eu achei Pelo menos eu dei uma olhada Eu já tinha lançado pra vocês Aquele vídeo, né? Da Páscoa Então, naqueles dias Eu olhei bastante coisa De preço de chocolate no Paraguai E pude dar uma comparadinha E achei ali um pouquinho mais caro, né? Mas com essa promoção Ainda assim Você ia pagar mais barato do que lá, né? Só que assim Tinha que lembrar disso, né? Que proporcionalmente Não era todo aquele desconto Porque o chocolate Tava um pouquinho mais caro Então assim Poucos itens ali E depois na parte de beleza Não consegui olhar nada Perfumes e tal Eu não consegui ver nada O que eu vi É que assim, ó Fica a dica pra vocês Quando vocês forem no Dutch Sempre tem uma Um quiosque Não é nem um quiosque Assim É uma bancadinha Que você tem que procurar por ela Você se olha Se marcar Você não vai nem prestar atenção nela Ela é uma bancadinha permanente Que tem no Dutch Ela fica assim Vamos dizer A loja é bem grande Assim, né? Ela fica sempre da metade pra lá Que eu vejo assim, sabe? Quando você entra na loja Então ela fica mais perto assim Vamos dizer Da saída Do que da entrada Dessa loja Ela tá sempre por ali Assim Você tem que procurar Essa bancadinha E nessa bancadinha Tem sempre Vários produtos de beleza Em promoção Tanto maquiagem Cosméticos Enfim E geralmente assim Tem produtos bons Produtos que são mais caros Assim Então você encontra Marcas bem renomadas Só que o que que é? Muitas vezes você não encontra Por exemplo assim A cor que você quer Ah, tem base Mas tem só dois tons de base Sabe? Ou ah, tem batom Mas assim Poucas cores Poucas opções Sabe? Ou é um batom que não é Aquele batom mais Da marca Assim É um batom mais simples Da marca Enfim Esse tipo de coisa E E muitas vezes assim São produtos que às vezes Não tem muita procura Assim, né? Tem muito cosmético Os cosméticos São umas coisas caríssimas Assim Daquelas da Clinique Da Clarins Enfim Coisas que eu nem sei Pra que que serve Mas tem lá tudo Pra que que serve, né? Mas assim Essas coisas É Nessa banquinha Toda vez muda Tá sempre mudando Os produtos que estão lá E são sempre produtos É Muito bons Então é Clinique É Clarins É Dior É Yves Saint Laurent É Chanel Inclusive eu lembro do Natal Que não foi desse ano Foi do outro ano Eu acho Que tinha uma base da Chanel Que eu me arrependi Até não poder mais De não ter comprado Tinha alguns produtos Da Givenchy Dessa vez Tinha um blush Da Givenchy E Então esse quiosque Ele sempre tem E ele tinha de novo E ele tava com preços Bem bons E é o que tinha De diferencial Eu acho Assim É pra dizer Ah tem sale E no Dutch Free Porque assim Esse quiosque É permanente Não dá pra dizer Que tem sale Só por causa desse quiosque Eu acho Que o diferencial É que esse quiosque Tava bem recheado De coisas Assim E com várias marcas Interessantes Mas assim Por exemplo Assim Quando eu vi Quando eu vi Coisinha Que eu achava Que era de batom Nossa Eu me joguei Daí eu fui ver Não Era tudo gloss Aí eu falei Ah eu não vou pagar Porque assim Mesmo sendo Com preço Com desconto bom É caro Né São batons Que a gente sabe Que são caros Né Geralmente são batons Que você vai pagar Acima de 100 reais Né Então Mesmo assim Ah não vale a pena Você ter um desconto É um desconto bem bom Mas assim Ah eu não vou comprar Um gloss Sabe Apesar que tem um batom gloss Da Dior Que eu sou louca pra ter Né Uma hora eu ainda vou comprar Aquele batom Eu sempre vejo ele lá Mas não na promoção Eu sempre vejo ele No quiosquezinho da Dior E Então assim Eu acho que esse quiosque Vale a pena você olhar Eu deixo a dica pra vocês Sempre procurem por esse quiosque Porque é rotativo ali É Você vai lá Você não vai encontrar Um monte de produtos É uma seleção de produtos E Enfim Quem sabe Quando você vier Você tenha sorte De encontrar produtos Bacanas Pra gente Que é aqui de fossa A gente fica na vantagem Porque a gente pode estar Volta e meia Dando uma passadinha lá E vendo produtos novos Que entram e saem Porque enfim Vão rodando os produtos Nesse quiosque Tem vezes Que não tem quase nada Assim Que só tem uns perfumes Meio estranhos Uns cremes Dessas coisas bem caras Assim sabe E aí não vale a pena Assim E tem vezes Que tem umas coisas Bem interessantes Assim Mas eu não sei Eu sempre vejo Uma coisinha legal Lá Sabe Um kitzinho Aqueles Aqueles pequenos luxos Que a gente sonha Em ter Ah Um quartetinho De sombra Da Chanel Ah Uma sombrinha Da não sei que marca Não sei o que Um blushzinho Daquela outra marca Enfim Ali é o momento De você Se dar Pequenos luxos Em relação A essas marcas Que as vezes A gente tem vontade De consumir Mas Isso aqui Pesa E a gente Acaba não comprando Acaba indo Para marcas Mais Enfim Mais em conta Mas chega De blá 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 E vamos Ao que interessa Que eu vou mostrar Para vocês Então O que eu comprei Que na verdade Estou tentando fazer Uma coisa triste Triste para mim Não gosto muito Mas vamos ter que Partir esse vídeo No meio Ele já está praticamente Todo editado Ficou muito comprido Partido Vai continuar comprido Enfim É meu jeito de ser Que vocês já conhecem Enfim Forever desse jeito Mas Vamos fazer assim Para ficar mais fácil A vida de vocês A gente divide E no próximo vídeo Fica então O vídeo com as comprinhas Eu já antecipo para vocês Que nesse dia Eu comprei poucas coisas Mas teve só um item Que foi de promoção Mas valeu super a pena A mulherada que vai adorar É um item de beleza É uma paleta super desejo E vocês vão conferir ela No próximo vídeo Então assistam Não percam o próximo vídeo Já já vou ser liberado Tchau, tchau